Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Edition mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, mais um vídeo. E no vídeo de hoje vai ser um vídeo muito diferente. Eu fiz um vídeo ensinando uma amiga minha a jogar Naruto Jedi. E muitos comentaram falando, crazy, ensina a Mavi a jogar alguma addon. Então, mano, e aí Mavi? Chamei você aqui, Mavi. Oi! Muita gente comentou pedindo pra eu estar te ensinando a jogar uma addon, velho. Sério? É, vim ver você tomando um pó pra mim. Então, ó, assim, Mavi, ó o que eu pensei. No canal do Inê, eu já te ensinei a jogar Naruto Jedi. O Inê te ensinou a jogar Dragon Ball. Por que você não aprendeu One Piece? Você vai saber os três animes mais famosos, velho. Pois é. Então, a gente não tava se perguntando. O que o Paulo tá fazendo aqui, galera? Eu não vou também amaciar pra Mavi, né? Tipo, vai ter dez minutos e depois vamos tirar um PVP entre o Paulo e a Mavi. Eu não posso fazer nada, apenas ajudar a Mavi. Então, olha como ela me ama. Vai perder, né, Paulo? Eu? Aham. É. Vou perder a cabeça de tanto te bater. Nossa, os caras já tão na rixa ali. Então, rapaziada, antes de começar o vídeo, já deixa o seu like, que isso daí motiva pra tá trazendo cada vez mais vídeos. E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho. Tô postando três vídeos por dia, meio dia, quatro horas da tarde e seis horas da noite. E é isso. Você tá pronta aí, todo mundo? Eu tô prontíssimo. Sim. Então, vai. Um, dois, três, tá valendo. Já me segue, Mavi. O que que é pra fazer? Me segue, me segue. Ah, você tá com os negócios de pirata e marinha, né? Aham. Pega de pirata, só pra mim ver o quão forte você vai ficar. Peguei. Aí tem o negócio de escolher família, não tem? Não sei. O que que eu faço? Aqui, ó. O primeiro. Clica com o botão direito. Cliquei. Qual é a sua família? É... Não sei. Onde que vem isso? No chat aparece escrito. Me tornei o rei dos piratas. Não, mas... Aí no primeiro não tem escolher a... A handle family? Hã? Tem a handle family na sua primeira mão. O negocinho verde. Hã? Clica com o botão direito. Aí, qual é? Ah, família D. Ela pegou... Olha lá, o Paulo, o que que eu falei, Paulo? Que ela ia pegar uma família boa. Boa de Roger. Ela pegou a Monkey D. Ah. Eu acho... Não sei se ela pegou a Monkey D ou a do Rogers, porque ela pegou a família D. Eu acho que é a do Rogers. Tá. Tem como eu ver? Então, aí... O galera que vai saber agora. Eu não sei de cortas da família. Você viu que você pegou um XP e um negócio verde? Aham. Clica com o botão direito em todos. Até acabar tudo. Já morri. Só o Paulo morrendo, velho. Acabou. Agora você tem a Lucky Block, não tem? Essa aqui? Aham. Vê o que que você vai pegar. Peguei trintão. Nossa, você pegou a Ciborgue. É pior. Você me zicou falando que eu tenho sorte aí, ó. Não, mas não tem problema não. A Ciborgue dá força. Peguei a raça Ciborgue também. Nossa, é horrível. Tá, eu recomendo você matar esses piratinhos aqui. Eles são bem fracos. Derrota eles. Com esse negócio aqui? Mas se quiser abrir a Lucky Block também antes, não muda muita coisa não. Porque o bom da Lucky Block é que você pode pegar armadura. Então é pra eu abrir a Lucky Block agora? É, pode abrir a Lucky Block. Abre a Lucky Block. Acho que vai ser melhor. Tá bom. A ver. Nossa. Aê. Nossa, eu sou um sortuda mesmo, é verdade. Pera. Nossa, eu sou um sortuda, é verdade. Caralho. Vai abrindo mais. É muito engraçado ver a Mabia abrindo o Lucky. A Lucky Block é cola. Meu Deus do céu. Por quê? Olha essa cena aqui, é maravilhosa. Porque ela coloca a primeira Lucky Block e depois bate com a picareta, sendo que de qualquer jeito é um tapa. Ah, é? Sim. Eu não sabia. Olha lá. Não muda nada. Pega o diamante pra fazer armadura ou qualquer coisa. Tá. Aí joga o seu tesouro. Aê. Que da hora esse negócio aqui. O que que é da hora? Isso aqui, ó. Ah. Isso aqui. Beleza. Você nem usou sua família. Era pra você pegar o ciborgue e clicar com o botão direito. O que é esse ciborgue? O que você pegou lá, o ciborgue? Esse negócio aqui, ó. Pera aí. Deixa eu ver. Bagulho azul? Não. Esse é o XP. O ciborgue. O que é ciborgue? O que você pegou da sua Lucky Block? Essa regeneração. Uma super nova ciborgue. Esse negócio aqui? Meu Deus. Mabia, você tá com um tridente na mão. O que é esse ciborgue? Eu não sei. O ciborgue, aquele modo que você pegou da Lucky Block, a primeira da Adam. Tá comigo isso? Você jogou fora? Acho que sim. Não tá no meu inventário não esse ice ciborgue. Ela pegou o ciborgue e não pegou. Tá, como você não pegou, né? Tá, pega o trintão aqui. Pega o meu trintão. Ó. Trintão é uma das melhores raças. Pega o meu trintão aí. O que que eu faço com isso? Olha. Clica com o botão direito. Pera aí. Agora eu quero saber que ice ciborgue é esse que tu tava falando. Não é ice ciborgue. É só o ciborgue. Ciborgue? É. O que que é isso, parça? Era um modo. E você pegou o trintão, né? Ah, já pegou. Você já tá trazendo. Vai, continua abrindo as Lucky Block aí. Aí você vai conseguir o seu ice ciborgue. Eu tava falando e você pegou uma espada boa, que eu não vi se você pegou. Eu peguei uma espada de ferro, afiação 1. Ah, mas não tem pilhagem, né? Não, pilhagem não. Então tá bom. Continua abrindo aí. Só porque eu falei que a Mavi tinha sorte, agora ela só tá fazendo coisa ruim. Deixa eu ver. Isso aqui? Aqui, ó. Você tá mostrando aqui o Enderpeel? É. Não precisa não. Tá de boa. Certeza? Absoluto. Absoluto? Aham, pode continuar abrindo. Ah, eu queria pegar. É mó legal ficar se teletransportando. Ai, não consigo pegar. Por que que não vem? Ah, não quero mais. Aqui. Mano, não vem. Não, a Mavi é um ícone, velho. Por que que não vem? Me ajuda. Aí, peguei. Tá bom, tá bom. Vem, vem, vem. Faz muito tempo. Ó, quebra esse baú aqui de diamante, aqui. Ah. Quebra esse baú de diamante. Com o que? Com isso aqui? Com a espada. Não, não. Ele não é cavando, é batendo. É hit, é hit. Aí. Ah. Ela tava cavando só. Beleza. É pra bater até quando? Até ele morrer. Ó, Paula, eu vou ajudar a Mavi a bater aqui no baú. Na moral, velho. É, mó baú forte. Mó baú forte. O que que é um baú forte, Mavi? Aqui, ó. Não morre. É porque ele é de diamante. Ele vai vir frutas raras. Ah, sim. Aê, pega aí. Isso aqui? É, pega ele. E também pode pegar essa carne. O que que eu dropo? Sei lá, dropa coisas inúteis que você tem aí. Ah, mas aí, né? O que que é inútil? Vamos, vamos. Essas coisas da Minecraft que você não vai usar. Vamos, vamos. Beleza. Já derrota esse vendedor. Um vendedor. Isso. Vem cá, vem cá. Ah, vai ser isso. Espera espaço do seu inventário pra pegar esses negócios azul e o verde. Vem aqui. Tá. Não, ah tá. Eu achei que você ia bater no boss. Pode derrotar ele. Nossa, que susto, velho. E agora? Eu achei que você ia bater no boss. Vem aqui. Esquimeralda é útil? Não, pode jogar fora. Tá. Ó, agora vem aqui, ó. Derrota esse daqui. Pode derrotar. É. Todos esses bichos aí. Pode derrotar todos esses bichos. Aí. Onde eu vejo minha vida? A sua vida tá ali, HP. Tá quanto? HP. Ah, HP. HP. No menu. Tô com 20. Ah. Usa todo aquele negócio azul e o verde. Pronto. Aê. É gazu gazu nomi, meu Deus do céu. Gazu gazu? Horrível. Tá. Yomi yomi nomi. Tenta matar esse doido aqui, o comandante da marinha. Ele droga umas coisas interessantes. Eu não sei se você vai conseguir. Toda a Mavi, velho. Eu vou matar, eu vou matar. Relaxa, confia em mim. Vou. Agora derrota esse daqui também. Todos os piratas. Podem entrar. Cadê? Todos. Todos os piratas aí. Vai, vai matando aí. Nossa. Cara, tá difícil achar baú, mano. Achei dois. Nossa, meu Deus. A Mavi morreu pra pirata, Paulo. Vem, Mavi. Derrota esse pirata aqui. Tá indo, tá indo. Relaxa. Ela tá morrendo pra pirata. Matei, matei. Vamos fazer uma coisa interessante. Deixa eu fazer aqui a corte em tempo pra você, que vai um pouco mais rápido. Ai, por que eu tô afundando? É porque você é tritão. Tritão boa. Ah. Tritão? É, eu te dei o tritão. Pode usar isso aqui? Isso aqui. XP? Pode, pode. Usa tudo. E o que que é isso aqui, ó? Isso aqui. Ah, vem aqui. Eu vou te ensinar agora. Abre aqui a corte em table. Abre. Faz os bilis e virar bilis acumulados. Você viu? Não. Conseguiu? Bilis acumulados. Consegui. Aê, você tá com quantos? Trinta. Tá, deixa eu só ver aqui o negócio. Trinta, né? A gente tem que achar o vendedor. Ah, achei um haki. Achou haki? Ah, tem baú espalhado com haki, né? A gente tem que procurar, Mavi. Ah. Mano, falando em baú... Aqui, ó. Tem um aqui. Não, tem alguma coisa? Não. Falando em baú, tem um aqui, ó. Eu ia vir aqui procurando... Mano, eu juro. Eu tava procurando vendedor e eu acho que eu achei um baú aqui. Eu não vou abrir. Vê se abre pra você. Cadê? Mas eu acho que foi esse que achou. Tá muito óbvio. Tem alguma coisa aí? Ah. Tem um... Nossa, guarda os dois. Aqui da observação. E o do armamento. Nossa, Paulo. Eu fui achar vendedor pra ela e enchei baú. Tá, vem aqui no vendedor. Aqui, ó. Tô aqui, ó. Tá. Cadê? Vem aqui, vem aqui. Cadê? Aqui, Mavi. Fala que ela ia seguir. Ah, tá. Achei, achei. Nossa, tadinho. Tá, deixa eu ver quantos é. Nossa, vai precisar de... É pra eu matar esse aqui? Não. Não. Ah, agora mata, né? Já, matei. Que susto, cara. Você tem que derrotar mais, vai. Vamos derrotando mais. Mais desses piratas. Vai, o máximo. Mavi, vamos que você só tem dois minutos, Mavi. Eu posso comer isso aqui? Se eu for morrer? Não, você come a carne. Aquela carne que você pegou do baú. Que carne? Só tem dois minutos? Você não pegou a carne do baú? Sim, dois minutos, Paulo. Não. Nossa. A carne do baú que você quebrou, ele spawnou uma carne. Tem carne nesse jogo? Meu Deus, tá, esquece. Mata esse aqui? Aham. Vai. Eu acho que você tá de elytra, mano. Você tá de elytra. Elytra? Você tá de elytra. O que que é isso? Ó, abre seu inventário. Vem no seu peitoral. Você não tá com a elytra? É, litro. Então, você tá com a elytra, tira aí. Por isso que você tá voando, velho? Não é do tritão. Nossa. Vamos, vamos. Ah, agora eu entendi. Agora você não fez sentido. Eu já tava estranhando, porque tritão não voa, né, mano? Eu falei, mano, porque ela tá voando, deve ser do tritão. Eu tô lembrando que tritão não voa, eu vi com a elytra, velho. Beleza. Ué, tritão não voa. Agora vem aqui, Mavi, vem aqui. Deixa eu comer um pão, peraí. Boa. Vem aqui, ó. Vem nessa crafting table e faz mais bilha acumulado. Tá. Aí, Paulo. Fiz. Já deu tempo do PFK1, Paulo. Só que dá uma seguradinha aí. Você tá com... Beleza. Melhor ainda pra mim, cara. Você tá com quantos? E agora, o que que eu faço? Você tá com quantos? Só? Só. Meu Deus, Mavi. E aí, Paulo, deixa eu ajudar ela. Eu tenho que matar pirata? Matar pirata? Mais. Aham. Relaxa, Crazy. Eu consigo. Relaxa, relaxa. Eu confio em você totalmente. Aê. Que bom, porque eu não confio nem um pouco. Usa mais aqueles negocinhos verde e azul. O verde você não tá usando quase nenhum. Negocinho verde? É. Eu não tenho. O verde você pega matando os bichos. Esse aqui? É. Isso, usa, usa, usa. Ó, Mavi, ó, Mavi. Deixa eu ver. Usa tudo, usa tudo. Usei. Sua maestria tá em quanto? Maestria? Que maestria? Fica ali, ó. Em cima da sua hotbar. Ah, tô maestria 5. 5? Isso, derrota isso daí. Ele vai te dar coisa boa. Isso. Pega aqui, pega aqui o dinheiro. Ele dá mais dinheiro. Ô, Paulo, eu vou ter que ajudar a Mavi, velho. Não dá. De boa, tá. Tá, continua usando esses negócios verde. Use esses negócios verde. É, ele vai perder de qualquer jeito, mano. Tá, você tem que pegar no mínimo maestria 15. Quantas de maestria você tá? 5. Meu Deus, Tom. Tá maestria 5 ainda. Tom, eu vou te dropar mais aqui. Tá. Eu uso? Usa. Tá maestria 5, eu tô 0? Mentira. O quê? Zero. Não, mentira que eu falo que tá 0. É mentira. Olha ali o buidor dele ali, ó. 855, ele tem mais maestria que você. Tá. Ah, aquilo ali é a maestria? Não, a maestria fica aquilo meio. É, mó bobão, querendo me enganar. Ó, abre aqui a crafting table de novo e vê se você consegue fazer mais aqueles BD acumulado. Fiz. Tá com quanto? 41. Nice. Agora vem aqui, me segue. Caraca, agora tá com bastante. Quanto que é bom? Tá ótimo, isso daí já é mais do que o suficiente. Que bom. Agora a gente tem que achar um vendedor, véi. Tá, vendedor. Esse aqui é irata. Calma. Esse aqui é capitão. Os bichos tá tudo no mar, véi. Capitão. Achei, achei, achei o vendedor aqui, ó. Aqui, mambi. Um vendedor. Aonde? Nossa, tem uma farm de vendedor aqui, ó. Aqui, aqui. Aqui atrás de você, mambi. Atrás, atrás. Aí, achou? Achei, achei. É pra eu matar esses laranjinhas? Não, não, não é pra você matar, não. O que é pra eu fazer? Você tem que trocar com ele, ó. Abre ele. É isso aqui? É, abre. Mas sem espada na mão. Beleza, e compra a chave de diamante, você viu? Diamante. Achei. Boa. Agora, você vai ter que abrir o seu baú. Sim. Peguei. Agora vem aqui. Oi. Agora, abre aí o seu baú. Coloca ali na crafting table. No baú? Que baú? Aí, ó. Vai na crafting table. Aquele baú lá que você pegou de diamante. Não vai falar que você jogou fora. Eita, crazy. Não, você vai falar que você jogou fora, mano. Eu juro, velho. Ah, eita. Esse aqui? Isso. O que eu faço com isso? Tem que abrir ele. Tá aí na crafting table aí. Você já tem a chave, é só abrir ele. Você viu? Como que eu abro? Ó, você não tá abrindo na crafting table, não? Essa aqui na minha frente? É, ó. Baú de frutas. Abri. Abriu o baú? Abriu. Abri. Você tem que colocar ele em um e a chave em cima. Colocou? Ele em um e a chave. Abri. Aí. Peguei. Agora clica com o botão direito e vê essa fruta. Caramba. Qual é essa? Morango. Não, não. Morango. Morango. Não, passa com o mal em cima dela. É Toji Toji no Mi. E ela é o quê? Logia, parafernália. Ela é para messia. Ah, para messia? Para messia. Ah, mano. Ela não é tão boa. Tá bom, mas como eu não tenho muito tempo, come ela. Isso é ruim? É pra eu comer isso aqui? Sim. Aê. Ai. Você viu que lá no seu último inventário surgiu um negocinho? Meu último inventário o quê? Na sua última hotbar surgiu um negocinho, você viu? Ativar poderes? É. Vê quantos poderes você tem. Eita, como ver? Ah, cara. Clica com o botão direito. Ativou? Cliquei. Ativou? Não sei. Não tem nenhum poder no seu inventário? Limpa a sua hotbar inicial. Desative e limpa. Como assim? Ah, mas como posso explicar? Tá, no último negócio da sua hotbar, tem uma... O que é hotbar? Inventário aqui, ó. Tá, no meu inventário. Última coisa. Tem um negocinho verde, não tem? Uma seta? Não. Não tem uma seta azul, na real? Não, eu cliquei nela com o botão direito. Tá, vê se ela foi em algum lugar do seu inventário. Eu não sei, ué. Abre seu inventário inteiro. Isso aqui, ó. Tem esse negócio aqui, que não tava antes. O que é isso? Tá, abre isso aí, ó. O baú. Tá, você ganhou mais um negócio de evolução? Negócio de evolução. Ai, gente. Ah, XP, XP. Esse aqui? Feio. Tá. Ô, Mavi, você usou todos esses negócios pra ganhar mais maestria, né? Ganhei. Tem um Xzinho no seu inventário, não tem? Clica com o botão direito nele. Agora ele ficou azul, não ficou? Clica de novo. Liberou os poderes, não liberou? Ficou Xzinho de novo. Não, mas não liberou os poderes, não? Eu não sei. Como faz pra ver que liberou poder? É, os poderes vêm na sua mão. Sério, eu vou ter que pegar uma fruta e te mostrar, velho. Aham. Galera, mano, eu vou ter que pegar uma fruta e mostrar pra Mavi. Calma aí. Você vai matar. Ó. Se liga. Bate em mim. Ah, não dá, porque eu coloquei mais os outros. Clica com o botão direito. Ai, ai, você vai matar. Ah, falei? Que doido, gostei. Perdi minha fruta. Tá. Beleza, Mavi. Sabe o seu haki? Dá observação. Haki? Dá observação. Não vai falar que você jogou fora. Haki? É, dá observação. É um negócio vermelho. Ah, esse negócio aqui que eu usei pra pegar meus poderes? Não. O negócio vermelho. Ah, tá, haki, achei. Clica com o botão direito. Aê. Agora você pega o outro haki. Que outro? O outro do armamento, que você tem dois. Não. Você tem dois. Tem só um. Tem só um. Você perdeu o outro haki. Ah, provavelmente. Deixa eu fazer uma coisa. Eu tenho ciborgue aqui. Ela achou o ciborgue agora. Achei o ciborgue. Então, Mavi, você tá lascada. Porque olha isso daqui, ó. Ele é frutaloguia. E você perdeu o seu haki. Mano, cadê meu haki? Eu não perdi. Calma. Deixa eu ver se eu acho. É tipo você. Eu vou te mandar print da minha tela, viu? Onde que tá isso? É o que tá no braço dele, Mavi. Deixa eu ver o braço dele. Olha o braço dele. Cadê você, Paulo? Olha o braço dele. Só que é vermelho. Esse bagulho aqui, roxo? Nossa, você tá lascada, Mavi. Ela perdeu o haki, Paulo. Ah, mano. Cadê meu haki? Ei, Paulo. Vem pra xinxa já, Fih. Que isso? A gente já vai brigar? Já. Sabe como você pode ganhar? Eu não tô pronta. O que que eu faço? Você tá muito pronta, Mavi. Sabe o que que você vai fazer? Nossa, o Paulo tá muito mais forte do que você, Mavi. Mas não tem problema. Ó, tô abrindo aí espaço pro Paulo. Meu Deus. Olha o Paulo tá aqui numa farm. Cara, eu não consigo nem morrer. Então, calma aí, Paulo. Cadê meu haki? Não é possível. Aê, Paulo. Abri você aí. Boa, boa. Calma. Ah, é esse haki. Não, pera. Deixa eu ver. Eu só tenho esse aqui de haki. Cara, eu tô forte. Não, era pra você ter o outro. Mas tá bom. Mavi, tem uma estratégia pra você ganhar. Ah. Ah. Vira aquele negócio pontudo e vai pra cima. Só isso. Que negócio pontudo? Tá bom. Da sua fruta. Você vai ver na hora que a gente vai pegar. Não, tá valendo o PVP já. Já tá valendo. Vai, vai. Meu Deus do céu, o que que eu faço? Eu não sei nem usar meus poderes. Vai, 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 Mavi. Clica com o botão direito naquilo lá. Tá. Esse mesmo. Clica com o botão direito. Aquele não, você trocou, Mavi. Mas eu não sei usar. Vai com aquele, vai com aquele. Fica com aquele na mão. Isso, clica com o botão direito. Não, não, não. Você vai matar. Você vai matar. Meu Deus, Mavi. Vai assim pra cima dele. Vai assim pra cima dele, Mavi. Nesse jeito. Fala. Cadê o PVP? Olha o Paulino de vez. Olha o Paulino de vez. Meu Deus, eu abri a loja. Por que que eu abri a loja? Não, lá, lá, lá. Olha o Paulino de vez. Não, não, não. Que isso aí? Olha o Paulino de vez. Ai, eu tô abrindo a loja. Por que que tá abrindo a loja? Por que tem tempo que... Nossa. Vem cá, Paulo. Vem cá, Paulo. Vem cá, Paulo. O Paulo, você tá de logueia, Paulo. Se tu perder, velho. Vem cá, Paulo. Por que que você tá reendo? Ah, com esse negócio aí não dá. Vai lá, vai lá, vai lá, Mavi. Não, 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 não. O Paulino. Não, 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 não. Não vai recorrer, cara. Vai, 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 vai me matar. Vai, vai, vai me matar. Mavi, você ganhou, Mavi. Você vai me matar. Calma, calma. Tira isso, tira isso. Caraca. Tirei. Mavi, você ganhou, Mavi. Que bagulho é esse aqui que eu tô batendo? Nem sei o que eu fiz. Aperta F5. Aperta F5. O que era esse negócio aí? Agora, agora coloca. Olha o que que você vira. Não. É a fruta dela? Sim, é a fruta dela. Nossa, mano, que bosta. Não dá nem graça. Ela pegou uma fruta boa de início. Ela não é uma fruta boa pra quando você é muito forte. Eu sou um baia coro. Pra quando você é iniciante, essa fruta é uma das melhores, Mavi. Não, Mavi, você vai me matar de novo. Eu não tô clicando em nada. Calma, tirei. Eu tinha 200 de vida e morri com três tapas. Eu falei que você ia perder. Não, não, já era. Mavi, encerra o vídeo aí, né? Ah, desse jeito aí até eu. Eu encerro. Vai. É isso, galerinha. Eu ganhei aqui do Paulão. E deixa o seu like. E compartilha com os amigos. Se inscreve no canal. Galera, na moral. Se esse vídeo aqui bater, mano. Quantos likes? Quantos likes? 400, 500, quanto? Mil likes. Tá, poxa, Paulo. Aí é o recorde de like do canal, doido. Vamos fazer assim, vamos fazer assim. Se esse vídeo aqui bater, vai. 400 likes. Mano, eu vou fazer uma forma de convencer a Mavi a criar um canal, velho. Nossa, duvido. Não, eu vou convencer. Ó, se bater 400 likes, eu convenço a Mavi a criar um canal, rapaziada. É isso, é isso. Compartilha pra geral pra bater 400 likes. É nóis. 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 É nóis.